Mãe-se José Maria da Silva, no documento de Conabá, veterano, verifica-se a comissão de verificação. No dia de hoje, na quarta semana, mãe-se atua o alasuramento de Conabá, veterano. Mãe-se comissário do município de Rosa Batista Cabral, que é a comissão de verificação do município de Dili, se coordenam a família e continuam a atuar o processo de Conabá, matem-se no documento de Conabá, veterano, verificação do município de Dili. Mãe-se comissão de verificação do município de Conabá, matem-se no documento de Conabá, matem-se no documento de Conabá. Entretanto, se vi suco caminha até tem, a matem-se José Maria da Silva, matem-se também moras, mas ela explica, claro, quando a matem-se sofre. A comunidade não é orçai verificando os dados, hoje não é processo atual, vai sair foto. Também não é que hoje é um acontecimento, hoje a matem-se que se faz, toda a informação não é que está abdito na família, será que tem a reconheção do município de Conabá. Também não é que durante a matem-se, não é motivo moras, mas a explicação é que a matem-se é a autopsia, mas a família não é a família. Então, a razão é que a matem-se moras, quase que é o rito ano. A matem-se José Maria da Silva, comissão de verificação dos veteranos do município de Dili, entrega-o na ba-família. Matem-se José Maria, Rússia Aldeia Fatuari, Sucu Caminha, posto administrativo Cristo Rei, município de Dili. Abraão Amaral, já sinto foca a Zémen.